Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de Rainbow Six Siege Pfff, o que eu vou jogar? De 2 de Bandit, porque é nóis, porque vocês curtem uma zoeira, né? Seus vacilões, tamo junto meus queridos, primeiro de tudo, muito obrigado pelo apoio Fico muito feliz em ver que todos os vídeos de Rainbow Six estão sempre batendo muitas visualizações Vocês gostam muito desse conteúdo e eu gosto muito de produzir esse conteúdo Então amigos, temos aí algo em comum, não é mesmo? Enfim, muito obrigado mesmo pessoal pelo apoio Hoje e sempre, dizer que eu tava de olho no feedback do último vídeo, né? E vocês gostaram muito lá, eu joguei brincando e vocês curtiram pra caralho E eu queria agradecer E também que vocês curtiram muito a ideia de eu abrir uma conta, de uma terceira conta, né? Ensinar o passo a passo do iniciante, pra quem tá entrando no jogo Rainbow Six, felizmente, está se mantendo relativo no... Aliás, é relevante, desculpa, não é relativo, é relevante A palavra que eu estava procurando Está se mantendo relevante no cenário de games, né? E eu fico muito feliz que eu gosto muito de Rainbow Six Olha, o moço caiu O moço desapareceu, só ficou a arminha deles, gente Errei Então eu fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo pra vocês, verdade mesmo? Muito feliz que vocês estejam acompanhando também, né? Enfim Tá, falei, 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 não falei nada Ah não, falei, falei sim Então eu vi que vocês gostaram e queria vir aqui falar que sim Vou comprar uma terceira conta pra montar esse... Abre aspas, tutorial, fecha aspas, né? Pelo menos como seria o meu começo hoje no Rainbow E tentar ajudar todos vocês que estão entrando agora no cenário competitivo O jogo tá com bastante desconto sempre E eu acho que isso... Sério, amigão, você quer ser malandro e quer... e é burro? Uma zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles te avistaram Ah, parou Parou, velho Parou, velho O que que eu fiz? O que que foi isso? Desculpa time, eu vou deixar um pouco pra vocês na próxima aí também Não, não, não Pode matar tudo Vai ficar Enfim, né? Eu queria falar nada Mas eu... Caralho, só não meti um pentakill agora Porque, meu Deus do céu, né, mano? Mas foi engraçado Foi pelo menos E o cara até quitou O cara até quitou, malandro Que da mesma, o cuzão O bagulho daqui é louco demais Nossa senhora Ai, meu Deus Ai, tudo bem Já entrou mais um lá no lugar Enfim, mano Eu acho que esse vídeo já devia parar ele por aqui Ah, foda-se Né? Deixa o seu like aí Tá valendo Acho que já... Já estamos resolvidos Nossa, mano Mano, eu não vou fazer mais nada Deixa o meu agora que se vire Cansei, cansei Sabe? Quero mais trabalhar Acho que já fiz o meu trabalho hoje Já avisei vocês dos vídeos Agora eu vou só jogar Vai ser o gameplay do mudinho aqui agora Entendi, mano Eu matei o primeiro cara O segundo ficou me olhando Aí ele morreu Aí veio o terceiro Eu vi pelo cantinho da parede aqui Acho que vocês voltaram Um cara me acusou de hack no último vídeo, aliás Né? Eu fico feliz Essa dá-lhe que estou jogando bem Né? Vou até botar um boneco Agora, foda-se Empolguei Essa dá-lhe que estou jogando bem Se eu estivesse de hack Estaria jogando muito melhor Né? Pô, saber onde o cara tá Se... E travou Voltei A minha... Meu ego abaixou Depois desse round Agora eu vou me concentrar aí na gameplay Vambora Ai 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 Esse jogo sabe de verso Diversos Olha só Olha os caras Olha os caras Olha os caras Já batatando pra tudo que é lá Da vontade, né? O seu drone achou uma bomba Gente, achei as duas bombas Já matei Cara Já tem um idiota ali De... Tomei choque Sério? Que eu morri por choque? Que vergonha Bom, beleza Seguinte, cozinha Dá pra fazer uma paradinha divertida Olha o cara tentando marotar O outro ali Ih, olha só que safadzinho Safadzinho foi marcado tentando marotar Desistiu Boa Tenho mais cuidado aqui com a torre Nossa, não faz tempo que ninguém marota na torre Onde tá marcado? Tinha um... E aí Marot Relaxa a tanga aí, tio Tá emocionadíssimo, tu E aqui eu quero só fazer o seguinte O que tem um arame O que ele tenta desistir? Será que eu consigo desistir? Se eu atirar de palha Ó, foi tudo malandro Essa aqui eu não sabia não, hein Beleza Quer outra? Tô na área já aqui Tá coberto pra mim que eu vou plantar Pranta, filho, planta Plantar O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Já era, já Agora a gente tem um problema Eita Agora me fudeu Me fudeu, porra Não é você? Não é você ou não? Tem que ir lá Desarmar ainda Já era Só finaliza Boa Beleza, mano Beleza, mano O Akami aí jogou pra caralho Plantou o negócio Deu cover A hora que a caveira me fudeu, hein, mano O maluco também Porra, seu time tá lá Plantando o negócio Matando todo mundo dentro Você tá lá, né? Cabendo pelo mapa Passando Olha só a paisagem Esse quadro é bonito Mas tá de sacanagem, né, leque? Ah, e aí? Eu não vou dar sorte dois rounds seguidos Com o Bandit Destinto Que foi esse último, não, nego Caberinho até pode rolar Será que rola? Talvez roda Bora Bora pra zoeira, vai Já fomos bem até aqui Não precisa mais me preocupar Esse vídeo aqui Agora, na moral Vocês estão uma virada Foda-se Eu vou só sentar aqui Me recostar E curtir a gameplay Porque, na moral Não tem mais muito o que falar, não Normalmente eu fico aqui Me esforçando, sabe? Esse vídeo aqui Você já devia ter dado seu like Faz tempo aí Já devia ter mandado um comentário Falando, caralho, Patife Pega no meu peru E eu ia falar, ô Aliás, só nisso Você quer fazer Quer ser tão bonito Quantas kills que eu mandei Nesse último round? Loja patifaria.com.br O link tem ali No computador de inscrição Tem lá, devia A camiseta da kill Do martelão, velho Pois é Nosso meme Aqui, nosso meme clássico Do Rainbow Six Tá lá Kill do martelão Para você vestir E ornamentar As festas E reuniões De família Com uma camiseta Que ninguém vai entender Mas que é muito bonito E você vai falar Eu entendi Então tá aí Link na descrição Pressão massa Qualidade top O bagulho é louco, cachorro Bora agora Se concentrar Será que eles vão repetir? Eu não vou repetir o spot não Acho que eles vão nascer lá atrás Já pode parar de se preocupar Com as granadas Bomba localizada pelos inimigos Pô, deixa eu dar uma olhada Na câmera Rápido, vai Área de construção Beleza Já pode parar de se preocupar Com as granadas Ó o Trivago Hotel? Tchau Ai, velho Eu consegui dar dano nele com a bomba, não dei? Oh, tá sem vida, o que aconteceu? Fiz minha parte de novo, hein Ah, sério, mano 1x2, vai Blunter Vai Blunter Vai Blunter, a gente já fez o que a gente tinha que fazer, querido Só leva Corre lá, Doc, que ele tá levantando Não, já foi, já, agora não vai mais, né Na sua costa, na sua costa, na sua costa Na sua costa, na sua costa, na sua costa, na sua direita, ai, vai descer ai, ó Ah, pessoal, cadê o fone, pessoal? Olha Mano, mano, o diabo tá acabado Era pra ele ter ganhado, esse cara dificulta tudo, velho Meu Deus Vamos brincar de tweet Será que eu consigo nessa? Eu espero que sim A Ash mandou muito bem, né A gente descobriu ali onde dá, nossa, aquele tiro que eu dei da Ash Meu Deus, foi muito lindo Mas eu quero brincar de tweet Eu quero ver se eu acho algum É da hora, tem que ser ponto que tem esgotinho Se eles pegarem ali no teatro e tal Dá pra brincar Vamos ver se a gente consegue se divertir com o tweet Eu já fiz minha parte nessa partida, caguei Deixa eu perder agora Foda-se Fiz minha parte Vocês têm que concordar que eu fiz minha parte Dei a vitória cia Dei bandeja É só os caras levar Então vambora Agora os caras vão jogar sério também Precisamos encontrar a bomba Não quero perder o drone Não quero perder o drone Vamos lá, calma Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Achara, achara Cozinha, cozinha, cozinha Cozinha, cozinha É coisa legal, coisa legal Aqui, ó O seu drone achou uma bomba Dez segundos Calma Não, foda-se Eu não vou nem botar a cara Vou jogar só no drone essa Caguei O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a O drone ninja se movimenta como Um aracnídeo, viado Aqui, aqui, ó Ai, que saco Calma, perdi um drone Mas tem outro Voa, drone Vamos lá Eu quero só desestabilizar os caras Psicologicamente, brother O mais importante Que fazer kill É desestabilizar os caras Você deve recuperar o desativador Saco Distanciada Zona de explosão Último inimigo sobrevivente Tá, marquei Beleza, mano Como eu falei pra vocês Deixei meu time jogar Brinquei Brinquei Ah, sério, mano Vai todo mundo morrer pra um cara só Ah, morri, mano Caralho, não pode ser, velho Não pode ser Não pode ser Não é possível, mano Que o cara vai matar o time inteiro, brother O Trivago não tem vida Acabou Perdeu mais um round Pra um brother Só pro peixe Tava o time inteiro contra o cara, velho Eu não creio, mano Ah, o cara caiu Mano Como na mesma partida Pode dar tudo certo e tudo errado Como pode? Ah, o cara parado, velho Meu Deus Saiu um de lá Gente, gente O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus Chega, né Mano O cara carregou o time dele agora De tal maneira De tal maneira Queridos Que eu estou impressionado Mano Eu vacilei muito, velho Tava tão óbvio Meu Deus do céu É que aquele pixel ali Eu nunca tinha visto, mano Não vi nem sinal daquele pixel E eu tava sem drone, né Fiquei brincando É, amigos Tem hora que a gente paga caro Pelas nossas brincadeiras Essa foi uma daquelas situações Vambora Ai, meu Deus É bom que pelo menos O vídeo ficou mais legal pra vocês, né Tava muito sem gracinha Agora pra piorar Os caras pegaram um spot bom Quando os caras Tavam no spot merda Eu não aproveitei Não dá nem pra reclamar, mano O seu drone achou uma bomba 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba E desative-a Vamo lá Pelo canteiro É, gente, gente É, gente Não dá pra reclamar Vá até a localização da bomba Não dá pra reclamar Ah, é sério, mano? Não, não, eu tava dentro Eu não sou plantar, meu Deus Meu Deus, eu estraguei o vídeo Olha, mano, essa é uma lição Não joguem de madrugada Não tirem sarro do jogo, entendeu? O jogo se vinga de você Quando você brinca muito, o jogo se vinga Então fica uma lição pro Rainbow Six Brincou demais, me tomou na jabiraca Mano, a gente perdeu uma partida, ganha, velho Perdemos, perdemos Duvido que esses dois caras vão conseguir virar esse jogo Eu não creio Eu não creio Eu sou fortemente culpado por essa derrota Eu brinquei muito, mano Eu brinquei muito Já perdeu Eu não estou esperando uma vitória, não Eu só espero ter aprendido a lição Porque Um agente aliado restante Parecia que fosse esse cara nessa situação, eu ia pra casa Eu falava, não, chega, né? Mano Aprendemos ou não aprendemos uma lição? Toda brincadeira tem limite, meus queridos É isso aí, espero que vocês tenham aprendido uma lição Uma lição com isso Espero vocês na próxima Tchau